Volta aqui, aqui, aqui E o som, som, bate, bate, volta, volta Não tem mais nada, é do chão e o teto, teto Solta um eco, eco, eco Tem certeza que você levou tudo Tem certeza que não esqueceu nada Eu só sei que há um tempo criado por mim O seu livro preferido, sei de fato É que eu te vejo em tudo Em cada canto nesta casa Nos cabides, nas gavetas E na cama bagunçada E no box do banheiro Sempre que o vídeo passa Tem seu nome, um coração E uma flecha atravessada É que eu te vejo em tudo Em cada canto nesta casa Nos cabides, nas gavetas E na cama bagunçada E seu cheiro está em tudo Em cada roupa que eu usar Você foi e esqueceu De levar a saudade De levar a saudade Na mal, 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 mal Em cada canto nesta casa